O quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Paranaíba completa 19 anos, com solenidade de troca de comando e homenagens a autoridades que escreveram aí seus nomes na história da corporação. Vamos ver. Bom dia, Rudy. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E o quarto subgrupamento de bombeiros militar independente em Paranaíba completará 19 anos no dia 20 de novembro. E para celebrar essa data, será realizada nesta sexta-feira uma solenidade com a presença do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, além também de autoridades locais. Além da comemoração do 19º aniversário da unidade, será realizada também a passagem de comando do quarto subgrupamento. O capitão Ruanderson Gomes de Sá receberá o comando do major Flávio Elias Ribeiro. Na solenidade que vai acontecer nesta manhã, também serão entregues homenagens às autoridades militares e civis que escreveram seus nomes na história do quarto subgrupamento de bombeiros militar em Paranaíba. O quarto subgrupamento é um dos mais importantes aqui de Mato Grosso do Sul e é responsável pelo atendimento nas regiões dos municípios aqui de Paranaíba, Inocência e também Cacilândia, englobando uma população de quase 72 mil habitantes. O quarto subgrupamento é um dos mais importantes aqui de Mato Grosso do Sul e é um dos mais importantes aqui de Mato Grosso do Sul.